Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Após vitória do Palmeiras no Derby, Deverson provoca corintianos e manda recado para Neto. O Palmeiras venceu o Derby contra o Corinthians por 3 a 0, no último sábado, na Arena Barueri, e teve como telespectador ilustre o atacante Deverson, herói da última Libertadores. Sem estar sendo relacionado para os Jogos do Verdão, ele viu o jogo de sua casa e os ou as redes sociais para provocar os torcedores rivais. Além de seu desafeto, o apresentador Neto, com quem já trocou ofensas. Galeria, Deverson provoca Neto após Derby. Lembre as tretas entre os dois Galeria, veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiro Tabela. Veja a classificação e simulador do Brasileirão. 2022 clicando aqui, conheça o aplicativo de resultados do lance. Por meio dos stories de seu Instagram oficial, o Deivinho, como é carinhosamente chamado pelo torcedor palmeirense, estava acompanhando atentamente o clássico de sua casa e, ao mesmo tempo, utilizava sua rede social para reagir aos gols do time provocando os rivais, como fez com os de Rony e de Dudu, o segundo e o terceiro, respectivamente no triunfo alviverde. Vamos? Segue, segue, segue. Mais um gol neles. Não tem jeito. Porco não gosta de gambar. Acaba, acaba com eles, para cima. No gol de Rony. Nada mudou. Moleque Dudu, meu irmão. Mais um. 3 a 0 é sacanagem. Faz seis. No gol de Dudu, que sacramentou o placar. Em 2018, na disputa do Brasileirão, Deverson foi o autor do gol da vitória do Palmeiras, por 1 a 0 sobre o Corinthians, no Allianz Parque. Quando foi substituído por Felipão, ele provocou o banco alvinegro com uma piscadinha. Em um de seus stories, ele fez referência àquele momento que ficou marcado. 3 a 0 para o verdão, e o gambá se sujou de lama no chiqueiro. Esqueça tudo, nada mudou. 3 a 0. Em seguida dá a piscada no vídeo. Sem dar trégua para a zoeira, Deverson seguiu fazendo brincadeiras com os rivais e aproveitou para dar uma recomendação para quem ficar incomodado. E vou falar logo. Não adianta ficar bravo. Quando ganha, zoa. Quando perde tem que aguentar a zoação. Não adianta ficar p asterisco asterisco asterisco. Ficar p asterisco 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 é pior. Ficou p asterisco asterisco asterisco? Morda as costas. Esquece. Mais um capítulo da polêmica com Neto como tem sido constante nas grandes comemorações palmeirenses. Deverson engrossou o coro dos torcedores que não simpatizam com o apresentador Neto, que por sua vez também não tem boa relação com o centroavante. Dessa vez, o jogador Alviverde pediu para que o ex-corintiano não elogie nem Baby Ovo para a vitória no derby e mandou uma piscada. Já vou falar logo. Segunda-feira não vem falar no programa que o Palmeiras merece ficar babando o ovo. Esqueça. Ninguém quer o seu elogio. Esqueça. Piscada da inveja. 3 a 0. Declarou Deivinho em seus stories. Recentemente, após o título da Recopa Sul-Americana, com a taça em mãos, Deverson foi para a torcida. Os vídeos viralizaram nas redes sociais. Primeiro exibiu uma faixa em que se lia provocações ao rival Corinthians. Depois, orquestrou um coro ofendendo o apresentador Neto, da TV Bandeirantes. Neto, por sua vez, respondeu que o centroavante seria o Liminha, do Verdão. Deverson tem contrato com o Palmeiras até o dia 30 de junho, mas não deve ter seu vínculo renovado. Dessa forma, em comum acordo com o clube, ficou decidido que ele não será o mais relacionado para os jogos. Mesmo assim, ele segue treinando com o grupo diariamente liberado para dar prosseguimento a qualquer conversa que ele tenha para buscar um novo clube para jogar.